Vem aqui e volta, vai, vem cá. Pode começar. Eu sou de Araponga, no Paraná. Meu nome é Paulo Martins de Souza. O que eu quero dizer é o seguinte. A rodovia só sabe cobrar o pedágio. Mas não faz nada pra ajudar a gente, os motoristas. Estamos sem água, sem comida, sem tomar banho. Desde ontem, duas horas da tarde que aconteceu o acidente, estamos parados aqui. E ninguém faz nada pela gente. Nem satisfação dá pra gente aqui. E não tem previsão de quando vai liberar hoje esse acidente. E estamos aqui parados, a merced, com fome, com sede. E aí, como é que fica? Obrigado.